Olá, irmão! Espera aí, irmão. Espera aí, mãe. Espera aí, mãe, agora, feio? Estou, velho. Pô, velho, tem que mandar abastecer o beco lá. Os caras não estão deixando a gente na falta, não, pô. Manda abastecer o beco. Vai, mandar. E aí, mano? Se liga. E aí, velho? Eu mandei você vir aqui. E aí, velho? Qual foi? Você já está procurando os corres? Pô, esse corre de ubi está devagar, velho. Estou com a habilitação, mas o corre de ubi está devagar, velho. Devagar o quê, mano? Quer dizer que a gente já está lidando as coisas aí, para você meter machadão no progresso aí. Já buscou a habilitação, já? Já, eu estou habilitado já, velho. Eu gosto que o ubi está devagar para rodar, velho. Devagar. Olha a visão, velho. Bota um bagulho para me vender aí, velho. Que porra, ganha dinheiro de ubi está devagar demais, velho. Porra, velho. Já falou. Você está achando linda essa vida da gente, velho? Os caras fazem dinheiro. Eu vejo todo mundo no chão e eu trabalhando, não ganhando nada, velho. Velho, eu vou te falar. Vem cá, vem cá. Tu está fazendo quanto? Devagar como? Tu está fazendo quanto no dia? Um dia eu faço quarenta reais, velho. Ali está real, não. Ali está real, não. Não veio para cá, não. Está viajando, hein? Outro dia você acordou, foi nove horas da manhã. Quem rodou vai acordar nove horas da manhã? Acordou nove horas da manhã. Quando deu dez e meia, já tinha parado de rodar. Eu sei que tu quer fazer a renda, porra, mano. Uma vida dessa que tu está levando, a gente não achou, não, meu pai. A gente te deu casa. A gente já te deu moto. A gente já te deu habilitação. Aqui eu mandei tu vir aqui. Agora aqui o que nós estamos te dando aqui, ó. Um iPhone 13. Segura o zá. Um iPhone 13. Segura o zá. E aí ele está procurando um negócio de se envolver. E outro esse daí foi zero. Aí não foi nada de dinheiro. Entregou nada para ninguém. Não pegou na loja aí, velho. Nós mandou menino buscar aí. Você mesmo está ligado aí, parceiro. Nós só se envolvendo nessa parada aí. Por causa... Você viu aí que o nosso pai fez nós aí, ó. Deixou nós aí, abandonou nós aí. A coroa ia arrumar trampo. Como? Nós três pequenos dentro de casa. O pai ia chegar e me arrepio. Tu acha isso aqui bonito? Tu acha que a gente está nessa daqui? Porque nós quer, parceiro? É falta de opção, irmão. Vou perguntar para ele agora. Não. Tu quer um negócio para tu vender, né? Tu quer começar. Vem cá. E as meninas que tu se envolve? Tu está pensando que tu vai entrar na mesma vida de eu e o Elio que está aqui? Tu está pensando que tu vai poder pegar teu carrinho e ir para a shopping? Está vendo isso aqui? Aqui é nosso mundo aqui, velho. Da esquina. Tu vê a gente saindo daqui para onde? Tu vê a gente saindo daqui de dentro para onde? Tu vai para onde? Se tu quer ir para Salvador, a gente te dá dinheiro. Pan. Tu quer ir para o Rio de Janeiro? Tu vai. Tu quer assistir um jogo? Tu vai. Sábado vai comer peixe. A gente torce para o Flamengo, mano. E aí, qual foi? Tu vai direto para os estados e assistir o jogo aí, Pan. Quantas vezes a gente foi para o estado junto para assistir o jogo? Aí está achando isso aqui que nós vivemos aqui. Está pensando que é bonito. Aí está querendo isso aqui para tudo. Está sem visão, é parceiro? Esqueça o negócio de droga. Arma, negócio de menininha. Essas meninas, esqueça isso. E outra. Fique de quebrar, é que em breve você vai parar de pagar o negócio de estar pegando o carro alugado. Fique na sua. Vai chegar um bagulho bom para você. A melhora vai chegar, mas tudo pelo certo, velho. Pelo certo. Parava lá, depois nós troca ideia que nós vai aliviar uma missão ali em bom, mano. Fica lá. Fica lá. Eu vou te dar ideia. Vou te dar ideia, meu irmão. Eu vou dar um tempo nessa parada aí que eu vou lá naquela favela lá. O Assume aí agora. Ele vai dar dor de cabeça para a gente. Ele não vai parar não, velho. O que a gente está fazendo, eu vou te falar. A gente fez esse investimento todo aí. Foi quanto que gastou tudo aí, velho? Eu dei essa turna. Ele me falou dessa parada da habilitação que você pagou. Você pagou e foi... Sim, mano. Quer dizer... Nós dois é irmão do cara. Nós dois é irmão do cara. Só você ter a obrigação de dar as coisas. Não foi nós dois que prometeu para a nossa mãe que nós ia cuidar dele para ser independente. Mas tem que ter o controle do dinheiro. Beleza, não. Pelo certo. Graças a Deus. Ainda bem. Mas foi quanto mais ou menos que gastou aí? Já foi qualquer 5 mil aí. Só abriu o quê, velho? O que tem a habilitação hoje? A habilitação que nós pagamos, nosso irmão não sabe ler direito. Tu mesmo está ligado. Só habilitação lá. As paradas eu gastei 7 mil na habilitação. Um iPhonezinho desse daí. Eu nem quis mandar os caras pegarem a roubada. Mandei comprar na loja. Mandei a mulher comprar na loja. O celular. O celular foi 3.900 reais. Olha como ele está feliz, velho. Mas é isso mesmo. Pelo menos o investimento foi feito, né? É nosso irmão, parceiro. Ele jurou para a nossa mãe que nós ia cuidar e ia dar do mundo melhor se nós pudéssemos na nossa vida. Então é isso que nós vamos fazer. Bola na casa lá. Tem que ver a situação das armas, velho. Como é que está? Uh, velho. Eu já tinha esquecido, velho. É, mas eu não esqueci não, pô. Eu tenho que ver como é que tem esse fuzil aí, velho. É só fazer manutenção não, velho. Tem que ver também para os caras testarem. Manda os caras lá embaixo fazer o teste, fazer a parada tudo, ó. Tá ligado? Sim, velho. Não deixa na falta não. Deixa eu te falar um maluco também, hein? Porra, você precisa nem comprar uma casa na praia aí para a gente. Ficar de lazer só para a família. Você ostenta mesmo a parada, velho, velho. Pô, mano. Tá ligado? Nós temos que dar tudo do boi e pegar ela para a nossa mãe, pô. Nós soframos muito na infância aí. Nós temos que viver. Você liga com o mano lá, vai com o mano lá. E aí? E aí, velho. E aí, velho? E aí, velho? O resto aqui não vem não, velho. Como assim, ó? Os caras viram lá, os caras desarmados lá, os caras bateram fogo. E aí, avistou. E aí, velho? Quando eu falo para vocês, pô. Quando eu falo para vocês, pô. Aqui nós temos que procurar um maluco cheque. Um maluco que não fique com medo de trazer. Vamos ver a ideia de cheque. Tanto que eu estou investindo. Vem o que? Olha essa porra aí. Foda, velho. O tanto que eu estou investindo em vocês aí. Olha a saca aí. O tanto que eu estou investindo nessa porra aí, velho. Vem o meu dinheiro nessa porra aí, velho. Vem o meu dinheiro nessa porra aí, velho. Qual foi, mano? Abre dele, velho. Aí ficou oitão aí. E aí, a alma lá, velho. Aí, quando ele viu uma desarmada lá, os caras bateram real, velho. Só vem um grupo desse aqui, filho. Oi, e um político, velho. Mas a gente ficou ali, velho. Oi, velho. Vem, acaso a gente fala aqui. Esse aqui, turma, 9 mil? Tu pediram um pix? Foi esse aqui, filho? Foi. E aí, está bem, mano. Tem medo. 9 mil, viu? Leva para a pista para fazer um teste logo desse aí, que esse aí já deu dois de cabeça para a gente. Você lembra do outro? Levo. O outro deu dois de cabeça, velho. Testou no meio? Testou no meio? Testou no meio, velho. Eu não testei nada. Do jeito que eles me entregou, eu testei aí, que eu falei, eu acho que já vem faltando, velho. Mas parece que está na diária. Não vou testar se esses caras me entregam. Não, volta na pista, velho. Aí o ninguém vai ficar na pista. Aí o ninguém vai ficar na pista. Esse daqui, esse daqui vai ficar no primeiro bico. Vou mudar o que ele nos levar ali para fazer um teste. Esse daí vai ficar no primeiro bico ali, velho. Deixa eu ver aqui como é que dá. Vamos testar isso aqui, velho. Vai dar? Pode dar, pode dar. E aqui? Olha aí, deixa ele descer, velho. Ai. Porra, dá outro, dá outro pra mim. Vai. Você está pegando, não. Qual é o nome dessa porra, hein? Mano, atualiza o goleto aí. Cadê o rádio, filho? Cadê o rádio? Cadê o rádio? Cadê o rádio? O rádio... Rapaz, tu tá falando! Ué, eu tô te botando essa pagada na tua mão aí. Cadê o rádio, cara? O rádio também não, velho! Você vai sair com essa parada aí sem rádio? É como eu te falei, o que me entregaram eu deixei aqui, velho. Não sabe o que, velho. Isso aí vai comigo, velho. antes de sair aqui, deixa eu ligar aqui, peraí, está sem nada, deixa eu ligar para o Guarito aqui vai deixar lá, e tu vai lá para o bar de Moreninho, que o cara vai chegar lá com mais 2kg, vai chegar com 2kg do raio, 3kg do óleo, 3kg do óleo, e 20kg de damasca antes dele descer aqui, deixa eu atualizar aqui, eu que estou tendo que fazer essa parada aqui velho, eu estou imaginando eu estou imaginando aí, eu vou você trazer o rádio aqui agora, eu estou imaginando aí, eu não sei esforço eu chego lá para pegar, mas você tem que andar com rádio velho Guarito, atualiza aí Guarito, aqui ele vai descer com os armamentos é isso, o Cosme vai sair da casa aqui agora, o que é que você faz, você monitora tudo aí viu, ele está entourado, pode descer velho, aqui não passa a ver sinal de wi-fi beleza, acorda aí, agora bota cadê os rádios que estão carregados essa porra aí velho vai, 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 dá um rádio que fica lá na mão se nós não está descendo com as armas, bota um rádio na mão dele aí mano, pega a visão, pega a visão, depois quando o Cosme terminar aí de fazer uma missão comandante ele fazer aí, ele vai chegar em você, e vai você e ele lá para o bar de Moreninho, tá ligado? que vai chegar uma mercadoria lá, e eu quero que vocês dois fiquem lá na proteção dessa carga pronto, mano, vai, pode deixar, todo mundo monitorado aqui, é só pai, eu e ele é, só vocês dois pronto, pronto, fechado, mano, ele desceu, eu estou no bloco aqui embaixo aqui demorou, demorou que aí, mano, agora eu vi que a gente não está para tomar prejuízo não bora logo almoçar, logo e aí, meu pai tá de boa, né, procurou, mandou deixar esse carro com vocês aí, meu irmão é que eu vou levar a carga, eu estou ligado, é, dragão, vem pra comer vamos monitorar do bagulho aí, meu irmão, que o bagulho tá doido, já almoçou, mano? já sim, tá de boa, só aí, já almoçou não tá sangue não, vô lá, tô ó, se eu te passar a visão tem uma parada aí dentro do estepe, no porta-mala, tá ligado? eu tô ligado, o coro já passou a visão já tá na visão, que o bagulho é doido aí, meu pai vou lá para o final do cachorro agora, mano tive idade, vai com Jesus aí, quando chegar lá, dar um salve lá no grupo, lavo, meu irmão o corme, velho o bagulho tá doido aí, velho, não pode boiar, não, velho eu 100% alerta, velho é um negócio escoteiro, bora, pau arrasta agora, quando deixa eu te falar um bagulho, velho deixa eu te levantar os pedras aqui, velho deixa eu te falar um bagulho aí, velho essa vida aí, velho, não é como eu pensava, não, velho não sei, só, só, já estava esperando tudo da vida, menos isso em pleno, duas horas da tarde bolacha não dá tempo nem de comer imagine tomar um banho e se coçar posso lhe falar uma coisa quanto tempo aí nós não saímos da favela, velho minha vida agora é só essa aí, velho olha aquilo lá do indústria, tudo crescendo ao redor e a gente só aqui nesse cativeiro ó, Pivete, ó eu tenho um filho aí, Pivete, antigamente aí, ó meu sonho era ir no shopping no cinema com meu filho aí, com minha mulher aí hoje eu não posso nem sair da favela, parceiro, ó só vivo agora em prol do crime agora, meu irmão que bagulho doido, parceiro dá dinheiro, dá é a vida de todos nós, velho o bagulho dá dinheiro, dá, meu filho mas o bagulho é maior onda, velho já entrou sabendo, meu irmão a partir do momento que a gente fez aquele pacto lá pegou a placa esqueceu a vida, irmão cocorro, meu irmão outro bagulho, parceiro, ó ai de nós aí que for preso, viu, mano ai de nós aí, parceiro olha o irmão lá tá privado lá até hoje lá, meu filho o bagulho é andar maluco aí, meu filho velho, eu não paro nem pra pensar nisso, velho porque se eu parar pra pensar nisso, velho é onda maluca, meu irmão a gente sai doido, meu irmão tu acha que o coriga ficou doido porque ele pensou sair da onda doido, ó, velho minha mulher outro dia chegou de ideia pra mim, parceiro deixa eu ver os homens aqui minha mulher chegou de ideia pra mim, ó ou você larga o crime aí ou eu vou embora com o menino eu falei, ó parceiro não vem pra cá com o bagulhozinho de ameaça pra cima de mim, não é por isso que eu nunca quis família, irmão a gente que tá num crime é família o crime que é família, velho fica aí dizendo, achando que crime é família fica aí mas se tu não tem condições de fazer o horário que tu quer, irmão o bagulho é onda doido, irmão e tu tá pensando que família é o que, velho? família, isso que a gente tá vivendo aqui agora, irmão é o crime, velho é o crime, irmão é o crime, velho você não faz mais seu horário, não, irmão você não faz mais sua vida a sua vida já foi, parceiro ô, homem, eu te falo uma coisa aqui eu tô ligado, meu filho cada um aqui, ó é família até o momento que tu não dá um prejuízo dá um prejuízo aí pra tu ver a família aí o papo é reto, né, irmão já entrou na família sabendo que o papo não faz curva, né dá um prejuízo aí pra tu ver família pra tu ver a amizade isso é aquilo amigo, não deixa a polícia te pegar deixa a polícia te pegar e tu dá um prejuízo na favela aí volta pra tu ver e tu não paga, não mas você já sabe, irmão quem deve ter que pagar independente se tu pegou teu BO segura ele ultimamente, viu, cara o bagulho tá sendo estranho nunca mais a polícia pegou na favela aí nunca mais, parceiro a polícia antigamente vinha todo dia mas o coro tá morrendo na mão de todo mundo, irmão tu não viu não, hein quem que entra aqui sem ninguém saber até a formiguinha camuflada a gente tá descobrindo, irmão a gente pega ela no ar e a de formiga nem voa, viu parceiro, parceiro mas o cara pode confiar nos cana não, viu, mano o cara pode confiar, né esses caras aí esses caras aí pô, a marcha desse carro já falei que os caras vão consertar a marcha desse carro depois quer dar bonde com ele eu que não vou nesses bondes malucos eu não sei o que eu vou cuidar mano, agora eu vou te falar um bagulho, parceiro os caras me chamam pra dar bonde aí eu falo com os caras ó, parceiro vendo droga dentro da favela faça o que for aí, parceiro se a polícia piar eu atiro mas esse bagulho de sair pra matar a laranja lembra do final do carlinho aí? saiu pra matar, parceiro mas a parada é progresso, irmão é progresso é caminhar pra cima deles é, pra cima deles Carlinho tomou foi tiro lá cadê os caras jogar Carlinho dentro do carro todo aí, ó Carlinho e Marquinhos os dois eram parceirão quem vai pagar matava e morria quando o Carlinho tomou o tiro lá cadê os parceiros ajudar cadê jogar sabe o que os caras fez? os caras correram, parceiro os caras correram e deixaram o cria lá quem terminou de matar o cria foi os alemãs, meu filho fica aí mas Carlinho vacilou boiou como é que você na hora de trocar você deixa engajar hein? quiser ver, não conferir não conferir agora tem que pegar as outras armas que estão lá tu acha que eu não vou conferir? não, não conferir a primeira vez tu sabe qual foi o esporro que eu tomei? por não ter conferido eu falei, justifiquei dizendo que o jeito que me entregou, entregou ele disse então por que você não conferiu? por pouco eu não fui pra disciplina, irmão deixa eu te falar e dessa vez não eu vou conferir tudo que me darei agora tudo deixa eu te falar uma coisa outro dia eu perdi uma droga aí, parceiro os caras falaram que foi a polícia cheguei no morador procurei morador procurei morador falou nenhum que a polícia piolar sabe o que é que foi? os caras roubou minha droga, mano os caras roubou minha droga, mano e falou que foi o som não, não deixei na mão de ninguém, mano não não, não deixei na mão de ninguém, mano eu intoquei meu bagulho e fui pra casa os caras rateou meu bagulho aí, irmão e junto de nóia, irmão qual a diferença de você botar o rato o queijo dentro da toeira e botar de junto do rato, velho? nenhuma, velho tu pegou e botou de junto do rato, velho parceiro? mas isso eu não sei faz, não oxe, não é irmandade? não é lealdade, não é amizade cobra disciplina cobra disciplina de quem? de quem? chegaram e falaram, ó, Jean os homens levou tua droga aí tu vai ter que pagar eu tive que pagar foi mil oitocentos conto, irmão procurei um morador o morador falou chegou o inimigo e falou pessoal, aí, não vi polícia hoje aqui, não não vi polícia aqui hoje, não só os caras que roubou meu bagulho, meu filho eu tô ligado, mano e cadê o barulho dessa porra aqui, velho? ó, que foi, velho, lá embaixo, ó você não sobe aqui ah, tá malocado camuflado, ó camufladíssimo tá vendo aí, velho? eu mesmo que trouxe, viu? não mandei ninguém não eu ia mandar o parceiro lá mas só que pra não dar nada errado eu mesmo que trouxe a parada aqui te mandei a foto aí onde tá não tem erro tu vai ver que na hora que tu tiver vindo vai ter uma trilha, viu? sim, meu filho, tu já cobrou os caras já tu já mandou os caras adiantar com a carga daí deu tudo certo me dá um parecer vai me mantendo atualizado pô, não me deixa muito tempo sem saber como é que tá não porque é meu dinheiro que tá na pista aí tu é doido, manda adiantar ó, faz o seguinte no primeiro dia da semana que vem ou domingo ou segunda tu manda os caras agilizar isso aí ou domingo ou segunda logo na hora que começar a semana que hoje é quinta e já tá em cima viu? ou domingo ou segunda aí me dá um retorno me fala alguma parada pô, não me deixa desatualizado não toda hora que puder tu me manda um zap aí me liga, qualquer onda que eu tô atividade ficou ruim a foto o que, véi? ficou ruim o que? vou te mandar de novo a foto aí, ó aí, tá aí, pô como é que vai ter erro? tu vai ver que tem a trilha aqui tem erro de quê? eu mesmo que trouxe não mandei ninguém trazer não já pra não ter erro viu? e lembra, domingo ou segunda, véi domingo ou segunda pra agilizar logo se ele pedir prazo é sem prazo ou domingo ou segunda porra, mano os caras não me falam nada aqui ainda não, véi? qual foi? os caras não chegam ninguém na linha ainda aí não, véi? mal, vou mandar mensagem aqui pra eu ver da qual foi, véi? porra, véi? qual foi desses caras? os caras não ligaram não falaram nada ainda, véi? qual foi? e aí, corre? qual foi, mano? fala vocês aí assona a gente aí no zap aí, pô fala com nós você não tá falando nada aí e aí, conversa com a gente, pô e aí, mano? qual foi, os caras já chegou aí Corre Minha Lanja chegou aí com a mercância já mandei os caras levar a mercância aí já, véi? qualquer momento os caras devem estar chegando aí se não chegou, véi porra, véi? cadê? liga pra ele liga pra ele direto, véi? não manda no zap não liga pra... cheguei, cheguei porra, rapaz você, mano, tá surrando você tá fazendo cabelo, véi filha do caralho parece que mudava as forneiras todo dia olha aí, ó seu presente aí, ó que tá porra, rapaz mas eu não dou um iPhone 13 e agora no carro agora bata o carro agora bata o carro e outra tô lhe dando um carro não é pra você ficar rodando pegar, começar a rodar nove horas, dez horas da manhã e parar dez e meia onze horas, não é pra rodar seis, sete horas da manhã começar a ir pro corre tá ligado, né? cadê a habilitação? pegou? tá aqui, véi cadê? deixa eu ver se fui lá buscar mesmo tem que estar pegando em seu pé você tá aparecendo quando a gente... esqueceu em casa, véi esqueceu em casa então eu vou pegar a habilitação se você em casa bora, véi pega a visão, bora lá ver o carro vê se tu gostou do carro aí, véi porra, que céu, tá, véi aí, ó olha esse bichão ali, ó gostou, véi? vê se tu gostou e aí? aqui não tinha nada funciona o carro, véi vê se tu gostou olha como fica aparecendo um menino amarelo pô, você não botou não, porra ah, rapaz aí também, meu irmão e aí? o motor tá zero vai trabalhar pra você comprar aqui é a máquina de dinheiro aí, véi bora pra tu fazer o dinheiro certo aí, ó semana que vem botar no seu nome, viu, pai demorou, irmão e aí, menino pode ser pra nós cortar o cabelo cortar o cabelo agora? é não, vou por aqui, ó vou por aqui é, mesmo, não vai por cá porque aí nós vai deixa a menina só pegar a visão que nós demorou, velho rapaz, a gente bolhou hoje demorou de dar você apaga essas conversas você pega a visão do celular, velho não, eu acho já apaguei já, velho é doido eu confundi ele lá da psicopata ele me matar aí, né? é doido tá só um treinado mesmo, velho claro esse nome aqui não aconteceu nada você pode buscar lá ele ali desde ontem que eu tô falando que esse final é 41 e isso, pra quem encurralar eu que tô aqui inclusive o Guarita não tá aqui, não porra, velho meia hora vocês pra chegar aqui, velho cadê a mercadoria? e aí, Milena? vem cá porra, que demora da porra eu boiando aqui nessa porra nessa esquina aqui, vida como é que tu tá? pô, pegou tudo mas tá tudo aqui tu conferiu? tá tudo aí, velho vai, velho adianta o teu, velho adianta, não fica boiando não vou fazer tua correria agora ó, não boia não, viu? ó, Milena demorou tu só, velho vem aqui tá com esse estresse não é estresse não tu quer que eu fique boiando aqui na esquina tá assim, opa, aqui como eu tô sem nada aqui, ó cadê o menino aí pra ficar cuidando não, não é menino não é que vocês que tinham que adiantar, pô tá tudo aí, velho já conferi três anos, velho já ah, tu é doido, pô bora, bora subir bora subir pra adiantar logo ô, Milena eu vou tirar teve alguma teve alguma coisa na situação de ontem, Milena? foi faltou alguma carga ontem? acredita que não por quê? decidiu lavar o cabelo hoje de novo de onde que esse chuveiro aí veio tudo certo? foi tudo certo, velho e aí, Milena o que faz? não, esse Rafa tá me ligando meu irmão tá te ligando aqui e aí, Milena vamos servir hoje de novo gostei de mim não, nada não nada não daqui a pouco a gente conversa tu deixou teu celular aqui em cima depois tu pega viu, tá bom tô botando isso não, velho vou ligar pra Wellington que mentira eu não quero acreditar nisso não, velho rapaz foi bom de ontem como assim foi bom de ontem, velho meu Deus fica até nervoso espia porra velho Milena vem cá, Milena vem cá, Milena que eu não tô acreditando nisso não, Milena ó, desbloqueio esse celular tu mesmo vai desbloquear que mensagem ia sair de Rafa aí, Milena deixa eu ver esse último áudio dele aí me dê aqui, me dê aqui me dê essa desgraça aqui, Milena e aí, Milena qual foi o país de Poeiras hoje, velho? opa aí, velho e Poeiras é desgraça e Poeiras é só eu vou ligar pra Wellington, na moral pera aí que eu vou ligar pra Wellington tô até me tremendo, na moral eu não tô botando fé nisso não, velho eu não boto fé nisso pra mim cala a boca, velho eu falo te dar um bocado de tiro aqui agora cala tua boca aí, na moral cala tua boca aí ele deve estar bobeio ele deve estar cheirado ué, tu tá onde, Xgrama? entra aí, na moral vamos te dar uma cita aqui tu não vai botar fé não, velho entra aqui, na moral entra aqui pra gente desembolar uma palavra aqui agora vai morrer os dois vai morrer os dois não é de boca não tu tá onde, velho? tá chegando já, velho? aqui, velho senta aí, a bonita ali, ó de toalha aí, essa desgraça aí, rapaz Rafa tá pegando ela tá uma mensagem aí chamando pra ir pro Eros hoje aí, ó quem, rapaz? tem demônio aqui, rapaz tem demônio, ela vai se fuder, velho rapaz, é doido rapaz, pelo amor de Deus, vem lá, velho você não vai se sair, não o Eros tá pegando o Eros fica até nervoso o Rafa tá ficando com ela aí Rafa, não se fico lá, velho rapaz, pera aí pera aí, que eu vou chamar aí a mensagem de usar ó, parceiro, se você estiver fazendo um bagulho desse, o bagulho vai ficar doido pro seu lado, vô, parceiro o bagulho vai ficar doido pro seu lado, vô desbloquei, rapaz, pra tu ver desbloquei aí, 310323 desbloquei aí desbloquei aí, pra tu ver mensagem aí, chamando pra ir pro Eros hoje aí, rapaz 310323 0323 ó, e ó, o último odd aí, velho olha aí, pra tu ver e aí, a de cima aqui, ó e aí, pra nós se ver de novo, não sei o que pã aí, ó olha o tanto de ligação aí é brincadeira, velho não vai desembolar esse bagulho ó, já dá, já, ó ó, já é uma coroa já quero ele com a cara partida já traz ele com a cara partida pode dar uma coroa nosso irmão fica aí com a nova irmão, tá viajando, velho 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 vai adianta, adianta adianta o bagulho porra de irmão, velho você vai ser arrombado, sua vagabunda você vai ser arrombado, você vai ver o cara, o cara é meu irmão pegando minha mulher, velho tá viajando, velho que irmão é esse, velho que irmão pegando minha mulher e aí, parceiro tá viajando, como é que você faz um bagulho desse você é mesmo com a gente, irmão tá viajando, não paga de doido esse bagulho, não, parceiro entra aí, viado entra aí, viado calma, velho 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 calma aí, parceiro ô, Menezes, segura sua onda, parceiro olha, segura sua onda independente do que o cara fez se está errado, tá, parceiro mas que ele deve respeitar a sua mulher, parceiro o cara é nosso irmão o cara é meio cagador, velho senta aqui do lado dela, tipo, ó, Paulo vá, sente do lado dela, aí, vá mas que é isso, menino? aqui, ó de primeira, aqui, pera aí segura aqui, você tá viajando, né? tá aqui, ó me dá o zap oxi deu o zap, me deu o carro tá viajando, hein? cadê a habilitação, viado tá viajando, velho Paulo, por aqui, ó calma, velho calma aí, velho tá viajando, né, velho ô, velho qual foi, parceiro como é que tu faz um bagulho desse, velho? tu manda a gente, aí, nós te dando de tudo de um bagulho tu faz um bagulho desse com o cara, irmão deixa eu falar aí, velho deixa eu falar oxi olha pra mim, velho calma, calma, segura ela tava te intimando, velho ela tava te intimando tá te intimando o que? deixa eu lhe falar segura sua onda, parceiro ó, que bicho, moleque fica arrumando por volta, velho segura sua onda agora, ó, parceiro ó, deixa eu lhe falar agora você você vai morrer, parceiro acertar pra você, meu irmão tá doido? tá doido? toma, toma, toma ó, parceiro deixa eu te falar um bagulho aqui, ó você vai se sair, ó tudo que a gente lhe dava de mão beijada você vai se fuder que nós não valem dar mais nada a gente não valem falar mais nada e outra, parceiro você não tem mais meu respeito, parceiro pode me esquecer como irmão se você fez isso com o cara imagine com a gente não, ele vai ficar ali na favela ó, essa mulher de perdoa ah, mano, parceiro manda ele lá pro outro deixa ele falar ó, não perdoa deixa ele aí tá aí, não, velho minhas ideias quanto aqui, velho tá bom, velho acabou, acabou ele vai se sair tá viajando ele vai se sair manda se sair de olho ele perguntou o que, parceiro? olha pra gente lhe matar você faz um bagulho desse e sai, velho vai se sair, velho não vou lhe dar chance que não, não se saia tem o relógio também qual foi o doce? tem o relógio, velho tira o relógio aí tira o relógio aí você vai dar sorte, parceiro já vai se sair de pé pra que isso? você é meu irmão, velho fica viajando aí conversando irmão, não adianta, velho olha o que nós tava aqui, parceiro vai ligar aqui, parceiro ó, ouro o bagulho que você vai lá e faz um bagulho desse pro cara tá viajando, né, parceiro? cê vai aí, velho cê sai, velho pega sua roupa, parceiro pega sua roupa, tá viajando, velho nosso irmão, tu queria matar agora ela, tu vai pro pai? cê vai morrer, parceiro cê vai morrer, passa com ele aqui cê vai morrer, tá viajando, velho cê vai morrer, parceiro bora ô, vai, pera aí ajoelha aí, ajoelha aí bora, ajoelha aí, parceiro ô, tu, por favor tu me libera por favor, o que? minha mãe só tem eu de filha problema é seu, rapaz como é que você faz um bagulho desse, rapaz? ainda, ainda pega o irmão do cara você vai se sair, não, parceiro não tem nem eu vou se sair aqui, ó eu vou se sair, ó